Por amor aos reinos Próximo programa Aprendendo com as abelhas Esses pequenos seres são de vital importância para a vida em nosso planeta. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. Vamos ingressar no universo das abelhas com um novo olhar. Vamos conhecer mais sobre sua valiosa tarefa. Uma tarefa que vai além da biodiversidade e dos ecossistemas, pois guarda uma contraparte espiritual que, como humanidade, devemos aprender a valorizar. Com maior consciência, vejamos as ameaças que esta espécie enfrenta atualmente e que colocam em risco sua sobrevivência na Terra. Aprendamos a viver em harmonia com todas as espécies, cuidando do nosso amado planeta e da evolução de todos os seres que nele habitam. Assista, 19 de fevereiro, 11 horas, por MisericórdiaMariaTV.org Aprendo. Aprendo. Aprenda. Aprendo. Aprendo. Aprenda.